Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo de Páscoa Um dia de assim, panturrar de chocolate E começar o regime na segunda-feira Ah meu Deus Ah meu Deus Que horror A gente veio aqui falar das nossas leituras futuras Aqueles livros que a gente tá namorando Né? Exatamente Uma paqueradinha Bom, o primeiro livro que eu trouxe é esse aqui A Mão Esquerda da Escuridão Da Úrsula Legan Ele foi publicado pela editora Aleph E eu já falei nesse livro, desse livro Nos comentários do vídeo que eu fiz Do livro Fundação, do Isaac Asimov É uma ficção científica também Exato, é uma ficção científica E dentro do meu projeto de ler mais ficções científicas Eu fiquei muito interessada por esse livro Um dos motivos Depois de eu ter visto algumas redes de resenhas e tal Por ser uma escritora, uma autora Uma autora mulher, legal isso Exato, ficção científica é um gênero tão associado aos homens Adora Islasin, né? Escreveu ficção científica? Escreveu várias ficções científicas Brincadeira, sério? Juro que deu, sim Que legal, não sabia? É verdade, muito legal, né? Mais uma então pra eu colocar mais listas Mulheres que escrevem ficção científica Isso é um tema muito interessante Isso é um tema muito interessante Quero muito sair, eu curioso E pelo que eu li E assim, eu me preparei pra essa leitura Parece que ela aborda um pouco o feminismo Nesse universo da ficção científica Que louco Muito, muito legal Então tô super interessada E vários booktubers e canais que já leram falaram Não, você tem que ler, é muito legal e tal Então, tô ansiosa Ótimo Bom, eu trouxe um livro também Uma escritora brasileira do Rio Grande do Sul Luisa, como será que fala? Geisler Ou Geisler Não sei Não sei Uma escritora muito, muito novinha Acho que tem 23 anos E eu tô muito animada pra ler esse livro Faz muito tempo que eu li algumas resenhas excelentes sobre ele Meu, tô animada Tô empurrada, cara É tudo em carta Eu adoro isso Eu tinha esquecido que esse era um livro que eu queria ler Sabe aqueles livros que você quer ler Mas você não anota em nenhum lugar e você esquece que você quer ler? Cara, eu tô bem animada, acho que vai ser muito legal Eu acho que vai ser bem interessante E tem uma questão da geração também, né? Sim, geracional, é super geracional Sim Ela falando da geração de jovens, né? Da qual ela faz parte, nós também Sim Legal É, a gente é, né? Mais novinha A gente é Vai, liga O meu segundo livro é esse aqui O famosíssimo Laranja Mecânica Também publicado pela editora Aleph Eu comprei essa edição especial na feira do Livro da USP ano passado Ainda tá até no plástico aqui Nossa, é tão linda Dá pra ver É uma edição muito bonita Eu manusei um exemplar aberto na feira ano passado E realmente é muito bonita a edição E o Laranja Mecânica é um dos filmes que eu mais amo na vida É um filme incrível Como que eu não li o livro? Eu tenho que tomar vergonha na cara e ler Laranja Mecânica E o livro também faz parte do meu outro plano Que além de ler mais ficção científica Eu tô com o plano de ler distopias Ah, sim Então ele faz parte do plano distopias E acho que é uma bela distopia pra começar, né? Pô, com certeza É a distopia, eu acho, pra começar muito bom Ainda mais você curte o filme pra caramba É boa parte da entrada E eu não sei se eu já comentei em algum vídeo Eu não leio muitas distopias E eu preciso preencher essa lacuna na minha vida de leitura Bom, eu trouxe um outro livro Que aí é mais diferentão Vamos ver Quer dizer, diferentão, né? É um super best-seller agora, no momento, no Brasil Que é o Irmão Alemão, do Chico Buarque Eu não li muitos livros do Chico Eu não li nenhum Eu li Estorvo, que eu odiei Sério? Odiei 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 Foi mal, Chicão Foi mal Mas a gente tá aí, né? Também ouvi muitas vezes que, tipo Era uma obra não muito madura dele mesmo Mas eu tô muito animada pra ler esse Eu li várias sinopses Sinopses Várias críticas E achei que, meu Eu vou curtir a pira, entendeu? Porque é uma mistura entre ficção e realidade Tem muito do livro que parece que é real, né? Sabe que eu não tenho vontade de ler os livros do Chico Buarque? Que engraçado E eu mega respeito o Chico Buarque como compositor, como artista Tem canções dele que eu, assim, eu sou fascinada Escuto muito É um artista que eu gosto demais Mas eu não sei, alguma coisa me impede de abrir os livros do Chico Sério? Que coisa doida, né? Que coisa doida Eu tenho muita vontade Eu li um outro dele, o Leite Derramado É, que eu gostei mais Que eu gostei mais O Estorvo foi um estorvo pra mim Foi um estorvo? Foi Mas esse eu tô animada Vamos ver Esperamos que as nossas leituras futuras não sejam um estorvo É, sim, por favor Por favor Por favor Fale contentão Contentão Claro Esses são os livros que a gente tá muito animada pra ler E, pô, a gente quer saber qual que vocês estão mais curiosos, né, Li? Exatamente Comentem aqui embaixo Porque esse vai ser o primeiro livro que a gente vai ler E se inscrevam no canal Sim E sigam a gente nas outras redes sociais Facebook, Snapchat, Instagram Deem sugestões, façam comentários, a gente adora ler E a gente se vê na semana que vem Beijão